A franquia Goose Recon está completando 20 anos agora em 2021, uma excelente ocasião para que a gente possa falar um pouco sobre todos os games da franquia de forma mais aprofundada. Eu sou um grande fã dessa franquia, como vocês sabem, e acho que esse ano é a ocasião perfeita para poder trazer para vocês os meus conhecimentos sobre a franquia, as minhas experiências também, dividir um pouco disso com vocês. Eu acho que é bem interessante e essa série aqui é exatamente para poder falar sobre todos os jogos da franquia. Vamos lá! Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth. Hoje eu vou trazer para vocês aqui Ghost Recon 2, ok? A gente vai falar um pouco sobre a sequência do jogo de 2001, que chegou para a gente rodeado de expectativas, mas a pergunta aqui é a seguinte, será que ele conseguiu corresponder a todas essas expectativas? Vamos conferir agora, ok? Aliás, eu já aproveito aqui para poder lembrar você de assistir também o primeiro vídeo que eu fiz aqui, que foi sobre o primeiro game da franquia, o de 2001. Eu vou deixar no card aqui em cima, ok? Então não se perde não, vai lá e confere ele também. Pode assistir antes desse ou pode assistir depois, aí você escolhe. Mas assiste o outro lá, de preferência na sequência, né? Assistir o primeiro, depois assiste esse, depois assiste o próximo, porque vão vir todos por aí, ok? Vamos lá! Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada também no site da ProPlay, ok? Que tem energéticos desenvolvidos aí, especialmente para nós gamers, tudo isso para melhorar aí o seu desempenho nas gameplays. Produto de qualidade, preço justo e com o meu cupom WR20, você ainda ganha aí um baita de um desconto de 20%. O link está aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então, senhores, em 2004 chegou para a gente aí cercado de expectativas, como eu já falei, Ghost Recon 2, ok? Toda essa expectativa aí era bem justificada, né? Porque o primeiro jogo da franquia, o de 2001, ele foi muito bem recebido, tanto pela crítica como pelo público. Então, todo mundo queria ver essa continuação. E ela veio, mas não exatamente como todo mundo esperava. Essa é que é a questão. Ghost Recon 2, ele passou por uma reformulação, assim, significativa, né? Em relação ao primeiro game da série. Mesmo com todo o sucesso que o primeiro Ghost Recon fez, a Ubisoft, ela queria criar uma identidade para a franquia, né? Já que o primeiro game, ele era bem parecido com o Rainbow Six. E mesmo que o Rainbow Six também tenha sido um jogo que fez bastante sucesso, isso não é muito bom porque um jogo poderia canibalizar o outro e empresa nenhuma quer isso, né? Sem falar aí na confusão que ia gerar nos consumidores com dois games tão parecidos no catálogo da empresa. Então, empresa nenhuma quer isso. Eles queriam, na verdade, se distanciar dessa confusão. E aí os caras não economizaram nas mudanças, não, né? Eles fizeram várias mudanças. Eu não vou citar todas elas aqui porque realmente são muitas. Mas eu acho que as mais impactantes foram as mudanças principalmente de perspectiva e de temática. A câmera passou de primeira para a terceira pessoa. E o game, ele passou ali de um shooter tático, né? Com mapas mais amplos para poder explorar e tudo mais, para um jogo de ação com mapas lineares. Mas ainda manteve ali alguns elementos que transformavam ele num game tático, né? Como um TTK um pouco mais baixo e um combate baseado em cover, ok? Uma outra mudança bem relevante é que a equipe passou a ter apenas 4 integrantes, ao invés dos 6, que era uma coisa bem característica do primeiro jogo. E também não era mais possível coordenar ali os movimentos dos squads, né? Na tela de planejamento. Ao invés disso, a gente controlava só um squad com 4 pessoas, né? E as ordens eram passadas ali por meio de menus, como é feito até hoje, na verdade. Como eu já disse, eu não vou falar aqui sobre cada uma das mudanças, porque como eu também já disse, foram muitas e claro que quem gostou do primeiro game não ia gostar nem um pouco dessas mudanças, né? Mas o game acabou atraindo aí um outro público que gostou bastante do novo formato. É sempre assim, né? Desagrada uns e agrada outros e tal. Inclusive esse novo formato é basicamente o formato que é adotado até hoje para a franquia, né? Com algumas mudanças pontuais aí para cada título, mas é basicamente o que é seguido até hoje. A campanha de Ghost Recon tem 15 missões, assim como o primeiro, e conta com história relativamente parecida com a do primeiro game também. Mas agora não eram mais os ultranacionalistas russos e tal, tomando o poder de uma nação, e sim os militares. E na Coreia do Norte, os caras deram uma mudada de ares aí, né? As proporções também eram bem maiores, né? Já que os militares da Coreia do Norte conseguiram acesso a um arsenal nuclear lá no país e passaram a se preparar para iniciar uma guerra entre as potências asiáticas ali. Nisso, a OTAN, junto com tropas ali da Grã-Bretanha, da Alemanha e da França, se juntam aos Estados Unidos para poder enviar uma força de paz e fazer frente aos militares ali, os norte-coreanos, e lógico que os Ghosts não poderiam ficar de fora dessa, é aí que a gente entra, né? E aí, durante a campanha, a gente tem que cooperar ali com as tropas da OTAN para poder libertar aldeias, cortar os suprimentos dos militares norte-coreanos ali, né? A gente apreende armas nucleares e por aí vai. Tem que fazer bastante coisa. É bem dinâmico, né? Porque ele virou mesmo um título mais voltado para a ação. Só lembrando que é nesse game que o grande Scott Mitchell faz a estreia dele na franquia, olha aí, né? Na época ele ainda era um capitão e liderava os Ghosts em campo. Então fica aí essa curiosidade também, para quem não sabia, né? Que satisfação, aspira. A versão que eu joguei desse game foi a de Xbox, certo? Mas ele teve outras duas versões, uma para o PS2 e outra para o Gamecube. Ambas bem inferiores em relação aos gráficos, né? Sem modo multiplayer, bem capados assim, né? E inclusive com histórias diferentes. Olha que coisa interessante, né? Inclusive a versão DPS2 tem uma curiosidade, porque ela tem uma missão que é interligada a uma outra missão em Splinter Cell Chaos Theory. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para poder contextualizar melhor o negócio. Aqui a gente vai focar no Ghost Recon 2 mesmo, ok? Então assim, a versão mais elogiada de todas foi exatamente a do Xbox. Depois inclusive até ganhou uma expansão com o nome de Summit Strike. Então ela, digamos assim, que ela foi considerada a versão canônica. As outras meio que foram jogadas assim para debaixo do tapete. Eu não joguei as outras duas versões, mas elas têm sim histórias diferentes e muda em vários aspectos ali. É o tipo de cagada que faziam antigamente, né? Enfim. Se Ghost Recon 2 fosse o primeiro game da franquia, com certeza ele teria feito ali um sucesso maior. Mas como ele era uma sequência, é inevitável que existam aí as comparações. E aí não tem jeito, né? Quem gostou do primeiro game, muito dificilmente ia gostar da continuação, porque a continuação mudou muita coisa, né? Mas para quem não tinha jogado o primeiro, ou para quem jogou e não gostou, o game se tornou aí uma boa alternativa. Na minha opinião, as mudanças, elas acrescentaram sim boas coisas ao game, mas ele podia não ter mudado tanto, sabe? Até porque a ideia do primeiro jogo era muito boa, né? Porém mal executada por causa de algumas mecânicas limitadas da época ali. Enfim, Ghost Recon 2, ele dividiu muito a comunidade. Isso acabou prejudicando bastante o game, né? Uma pena. Eu quero saber a opinião de vocês aí. Deixem aí nos comentários, beleza? Se vocês chegaram a jogar o Ghost Recon 2 na época, ou se jogaram depois, enfim. Digam aí as suas experiências em relação a essa continuação, ok? Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal também, caso sejam novos por aqui no canal, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, então torne-se membros, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e dá uma olhada nos benefícios. E se você curtir, torne-se membro. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto